Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que estamos fazendo agora? O que é isso? Corrida, pá! Oh, carasso! Como é que eu saio daqui, pá? Estamos a brincar com isto ou o que? Hum, isto é muito complicado, sim. Hum, isto é muito complicado, sim. Vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?